Então, senhoras e senhores e crianças, agora teremos a oportunidade de ouvir os palestrantes que foram convidados para estar aqui conosco, para compartilhar as suas experiências, para falarem das suas vivências, de tudo que já passaram, acerca do tema Paralimpíadas e Desenvolvimento de Jogos. Depois teremos a orientação de como vai funcionar o programa, com a ajuda do professor e com a ajuda do Bruno Campagnolo. Então, eu chamo para subir ao palco o ex-paracleta olímpico e condutor da tocha olímpica Irajá de Brito Vaz. E eu chamo também para acompanhar aqui o nosso querido Paralimpíadas, o Gilberto, da Associação Esportiva dos Deficientes Visuais do Estado do Paraná. Aplausos Do Super Kids, eu chamo Renato Lima. E chamo também o coordenador do curso de Jogos Digitais, o professor Bruno Campagnolo de Paula. Obrigado pela presença. Vamos começar com o nosso querido Irajá e aí nós vamos passando. Pode ser? Pode ser. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, nessa noite memorável, com essa novidade, com esse desenvolvimento desses aplicativos. E eu quero dizer para vocês que eu fui atleta de natação, representei o Brasil durante vários anos, em vários países. Participei de algumas Paralimpíadas, a última foi na Grécia, em Atenas. Mas participei de outras também, anteriores, em Sydney, em campeonatos mundiais, como atleta de natação. Eu fui campeão nove vezes, pan-americano, bicampeão do mundo, dois campeonatos na Inglaterra. E me tornei, por causa disso, vice-presidente do Comitê Paralítico Brasileiro. E, para minha surpresa, depois de ter parado de nadar competitivamente, representando o Brasil, fui convidado para conduzir a tocha. A tocha olímpica que eu ofereço a vocês que estão aqui. Vou mostrar ali, olha, ela abre, não vai acender porque ele já tirava uma carga de gás. Mas vocês podem tirar fotos, depois da nossa fala aqui. Todos vocês estão convidados a segurar a tocha e tirar uma foto com ela. Tá bom? Mas o que eu quero dizer é a importância... Considerem-se atletas nesse desenvolvimento desses aplicativos, desse software, né? Considerem-se atletas assim como eu fui atleta e competindo com tanta vontade, com tanta vontade de vencer. Nós temos várias modalidades no mundo paralímpico, mas vocês, os teens, kids e outros maiores desenvolvedores, não temos nada nesse sentido desenvolvido por nós aqui no Brasil. Não, pelo menos, não que eu saiba. Por isso a importância desse encontro, por isso a importância dessa ideia do desenvolvimento desses aplicativos. E vocês, vocês que estão aqui, somos pioneiros no desenvolvimento desse trabalho, né? Então, eu quero me congratular com vocês, dizer que vocês têm um longo caminho pela frente, né? Tem muita gente já de olho no que vocês vão desenvolver para aqueles que tiverem os seus trabalhos escolhidos. Eu faço, atualmente, eu faço parte, eu chefeio do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento no governo do estado do Paraná, no Hospital de Rehabilitação e nós estamos com alguns projetos lá em parceria com outras universidades. Nesta universidade, eu dou aula aqui neste mesmo bloco, na pós-graduação, né? Mas lá no Hospital de Rehabilitação temos alguns projetos com ex-esqueleto, né? Entre outros, a Lactec, que está se aproximando agora conosco também no desenvolvimento de projetos. E eu estou dizendo isso porque eu fico entusiasmado com a proposta, né? Da Lúcia, né? Não sei se você tem mais outras pessoas, mas a Lúcia como pioneira na junção desse projeto no desenvolvimento, né? Quem pensa o projeto é o grande idealizador e meus parabéns, Lúcia, em nome de todos os paratletas brasileiros, né? E estrangeiros com os quais eu me relaciono, parabéns pela tua iniciativa, né? E que Deus te abençoe por isso, né? E todos eles que vão trabalhar. E para encerrar, né, que é pouco tempo, eu quero dizer que eu gostaria muito que vocês se comportassem no desenvolvimento deste projeto, assim como eu me comportava diante dos atletas norte-americanos. Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu falo com muito orgulho. Todas, olhem para mim aqui, olhem para mim aqui, você aí, olhem para mim, é, olhem para mim, olha o que eu vou dizer. Todas as provas que eu disputei contra os norte-americanos eu ganhei. Não perdi uma para o americano. Na minha prova não tinha aquilo de... Na minha prova não tinha. Então eu gostava muito de ganhar os Estados Unidos, né? Uma vez cuidei tanto do norte-americano que perdi para uma argentina que estava nadando do meu outro lado. Então, terrível, terrível, né? Mas eu quero que vocês se sintam, assim, com a mesma gana com que eu disputava as minhas provas contra os norte-americanos que precisamos reconhecer. Nós brincamos, mas eles são realmente uma potência nos esportes, né? E ganham muita coisa e vão continuar ganhando. Mas a minha prova nunca ganhava. Então, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a todos vocês que iluminem, todos vocês no desenvolvimento desses projetos, pensando nas deficiências, né? O que pode ser feito com a deficiência visual, auditiva, a intelectual, né? Tem muita coisa para fazer. Eu tenho certeza que vocês desenvolverão os seus projetos com muita potência, com muita galardia. Ok? Muito obrigado. Obrigado.